O Lucas e Gabriel, canta um Zé Rico, porque o Dorileu falou o seguinte, todo mundo que passar por aqui tem que cantar um Zé Rico. Canta um Zé Rico pra nós. Quebrei a taça da madura, atirei seus pedaços ao vento, gritei bem alto, viva a vida. O sol que andava meio ausente, voltou a brilhar novamente, no sorriso da mulher querida. As minhas lágrimas secaram para sempre, sua presença mandou a saudade embora. Não se doais essa ansiedade louca. Quando de amor estava quase morrendo, senti seus lábios para a vida me trazendo, Qual que inspiração? De boca a boca. Só o amor vale tudo na vida. Só o amor é a inspiração. Sem amor há esperança perdida. Por amor escrevi essa canção. Só o amor vale tudo na vida. Só o amor é a inspiração. Sem amor há esperança perdida. Só o 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 amor há esperança perdida. Se doais essa canção. Só o amor há esperança perdida. Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi essa canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi essa canção Lucas e Gabriel No show de vocês, vocês cantam Além do que está na atualidade aí Tentando sertanejo, que a gente souber cantar, a gente faz Não, também, não tem tempo ruim não Larizão, deixa eu dar só um agradecer demais Fique à vontade aí A toda a galera que esteve presente Sábado passado lá no Jerônimo West Music Aniversário de 4 anos Lucas e Gabriel Muito obrigado mesmo pela presença de cada um de vocês Vocês são muito especial na vida de todos nós aqui Obrigado Não, aí está certo O...